E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando algo que vocês já me pedem há tempo Quanto que custa pra alugar um AirV como esse que eu vou estar mostrando aqui, vou estar mostrando dois modelos nesse vídeo Então se você quer saber quanto que custa, como funciona e como é o AirV na configuração da parte interna Você vai ver nesse vídeo aqui e desde já o que tem que fazer? Deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito e também acompanhar lá no Instagram Procura aí por Anderson Farb ou Nossa Vida Usa Que lá eu mostro um pouquinho mais do nosso dia a dia, como são as coisas pra nós O que a gente faz amanhã quando acorda, que tipo de padaria a gente vai, que tipo de pão a gente compra Pra que você também gere aquela identificação de Estados Unidos achando que aqui você não encontra o pãozinho francês O cacetinho, o pão d'água, o pão salgado, o pão de sal, pão não sei o que lá Enfim, no nosso Instagram você vai encontrar mais coisas assim do dia a dia Então como eu falei, desde já não esquece daquele likezão que o dedo não cai e ajuda demais o canal Tamo junto e bora ao vídeo Bora lá então pessoal, vou estar mostrando dois modelos pra vocês Sendo esse aqui pra 5 pessoas e aquele outro pra 7 pessoas Começando falando sobre a questão de autonomia né Afinal de contas quando você aluga um RV ou pega um carro, você também quer saber quanto você vai gastar de combustível Tanto esse como o outro, eles são a gasolina e fazem em torno de 7 a 12 milhas por galão Lembrando, um galão 3.78 litros, uma milha 1.62 quilômetros Então vou primeiro fazer aquele walk and around, mostrando ao redor pra vocês Vem com motor Ford, modelo E350, Super Duty Olha só, isso aqui já é um tamanho legal né Imagina, pra 5 pessoas, vou mostrar a parte interna aqui na sequência Vocês vão ver como eu acho que é suficiente pra grande parte das famílias Que tá aqui o nome da empresa, que aluga Ele tem a opção de você conectar uma fonte externa de energia Pra poder fazer o ar condicionado, as coisas funcionarem, geladeira e tudo mais Geladeira é a gás, já explico melhor sobre isso pra vocês E também tem a saída aqui pra você colocar os seus fluidos Que é a, vamos dizer assim, a saída do vaso sanitário, da pia, as coisas assim Então quando você para no local, tem como você também plugar diretamente na saída do esgoto Pra poder estar sempre de boa, né Não ter que estar esgotando, levando no local pra fazer esse esgoto direto Ele é bem largo aqui Mas pra dirigir é como se fosse uma caminhonetinha normal Isso aqui é tudo em metal Esqueçam um exemplo pra vocês verem Que é um espaço, inclusive isso aqui é uma mesa Por exemplo, vamos supor que você tá com a sua família aqui na parte externa e tal Quer botar uma mesinha pra tomar um café Tá aqui uma mesinha que tem mais espaços Olha só Mais espaços aqui Pra você guardar suas malas, suas baguncinhas básicas Agora conhecendo a parte interior desse modelo aqui Lembrando que esse é pra 5 pessoas Olha aí E como assim Anderson, cabe 5 pessoas? Eu vou explicar isso pra vocês também, tá? Primeiro lugar Aqui é o cockpit do piloto Espaço aqui De boa, tem que abaixar Ó, tem uma altura aqui Pra sua cabeça Se você for meio alto, não vai bater cabeça ali ainda Então vai ter conforto Marca velocidade máxima de 160 km por hora Ou 100 milhas por hora Você não vai dirigir nessa velocidade com o AirV É óbvio, né? A não ser que seja aqueles filmes de ação das antigas Ar-condicionado analógico Não é o digital Duas saídas 12 volts Somzinho ACD Ar-condicionado normal E aqui Coisas básicas que uma caminhoneta teria Eu não posso ficar em pé aqui Caso contrário Eu posso bater minha cabeça Só que Essa parte aqui, ó Olha só Levanta Então caso você esteja com ele parado E quer jogar esse colchãozinho mais pra lá Pra ter um pouco mais de espaço pra sua cabeça Na hora de passar e evitar de dar com sua cara Com tudo nessa ponta aqui Você sobe isso e joga pra lá Então aqui, já como você pode ver É uma cama De casal Cabe duas pessoas Três pessoas aqui Tipo Duas pessoas mais uma criança É relax Então três pessoas aqui Onde iriam mais duas Esses aqui estão dobrados dessa forma Só pra mostrar que eles deixaram Mas Isso vem pra trás Ele faz o escuro aqui, ó Tipo Mostrar aqui, ó Isso aqui vem pra cá Monta aqui Sobe isso Joga pra trás E Montou Aqui ele é um sofazinho Aqui outro sofazinho E aqui ao meio É uma mesinha Estão vendo esse treco aqui? Assim que pegar esse bastão aqui E colocar aqui, ó E levantar Que lá é um guia Isso aqui vira uma mesinha Com espaço Pra você comer aqui, por exemplo Mas quando você quer se transformar Se transformar não Transformar isso aqui numa outra cama Cama pra espaço de mais uma ou duas pessoas Meio apertadinho Na verdade O limite aqui seria pra uma criança, né Já que Aqui Até lá Daria mais ou menos 1,75 de altura Então não é uma pessoa muito grande Tem que ser pras crianças Então Deita esse Deita esses aqui Vira outra cama E a última cama É mais essa aqui, ó Mais uma cama de casal Como vocês estão vendo É pra cinco pessoas Mas cabe mais pessoas Caso você queira Dar uma economizada a mais Então Duas pessoas aqui Três lá Mais duas aqui Daria sete pessoas Não dá? Tem um colchão de ar aqui Imagina Como eu falei A geladeira É a gás Então não é necessário A parte de energia Pra manter ela geladinha sempre É claro que tem que ter Um tempo ligado Pra gerar o gás, né E tal E parte do congelador Aí Tudo com trava Como você pode ver aqui, ó Inclusive Esse treco aqui também Todos eles tem travas Aí Guarda-roupa Uma pia E Cantinho do pensador Junto Com Um chuveirinho Eu tenho 1,72m Gente Eu tenho Vamos dizer assim Três palmos Acima da minha cabeça aqui Então uma pessoa mais alta Não teria tanto conforto Um RV como esse aqui É o cantinho do pensador Ele tem uma altura Ali do chão Curte só E agora Fecha de sésamo Mais espaço aqui embaixo Pra guardar mais trecos Esse aqui é o controle Da temperatura Aqui do RV Você vai Controlar aqui a temperatura Esse aqui é o botãozinho De luz Quando aqui Ela acendeu Ali embaixo, ó É um guia Você não sai tropeçando Pelos lugares Só vendo lá no chão Entendeu? Acende isso aqui Não vai atrapalhar o sono De ninguém E você não vai sair Derrubando tudo Eu sou pateta Mesmo com luz Eu derrubaria tudo Indiferente Agora, continuando Olha só Cortina aqui Que você pode puxar E fechar Dar mais privacidade Pra pessoa que está aqui Igual aquela outra Também tem Cortina nessa parte aqui Olha só Solta aqui E fecha aqui Fica tudo de boa Com privacidade Não tem tanta altura Pra pessoa que vai estar aqui Caso queira fazer Uma manobra especial Vai dar com as suas costas Com tudo ali Espaço Esse aqui É um baratinho Um dia eu quero ver Você encontra um Daqueles mais top Pra vocês Com TV e tudo Esse aqui não vem com TV Mas já vem com fogão Com três bocas Micro-ondas Aí Pequeninho Daqueles micro-ondas Júnior Como o pessoal chama Pia Com água É óbvio Não vou ligar aqui Porque eu não quero Estar fazendo Um pantano Mais espaços Aqui em cima Olha Seria perfeito Se tivesse uma TV Mas bem Quando você alugou um RV Você meio que ia se desligar Do mundo Tem um sugar Aqui também O pessoal chamava Antigamente de sugar Acho que nem sei Se é esse nome Acho que não E mais Espaços aqui em cima Agora vou mostrar O outro que tem aqui do lado Que é aquele de sete lugares Desce Seguro Beleza Como eu falei Esse é de cinco Agora já esse aqui ó E450 Ele já é pra sete pessoas Também Ford Aí Já vou contar pra vocês Na sequência Quanto que custa a locação Caso você queira pegar Um RV como esse Ou como esse Ir pra Miami Fazer um passeio Ficar uma semana Fique ligado Que eu vou estar falando Na sequência Que são de Parte externa Diferentes Ando Esses dois aqui Os dois são praticamente Iguais Só que esse é um pouco Mais alongado Tanto é que tem mais Espaço aqui ó Aí ó Encontro o outro lado Enquanto esse era só Daquele lado inicial Que eu mostrei ali pra vocês Nossa Tô perdendo a minha voz Aí Largura É o mesmo Esses não são aqueles Que abrem pro lado Ó Encontro pro outro lado Entrada de água Aqui você pode botar Uma mangueira por exemplo Esse aqui dá Acesso ao tanque direto Esse aqui é a conexão De mangueira externa Da cidade ó City Water Connection Que é um filtrinho Que tem aqui ó Pra evitar de alguma sujeira maior Passar e dar problema No sistema né Esse aqui é onde você abastece Gasolina normal Não tem que ser premium Nem nada Fonte de energia E a parte de esgoto Como eu falei pra vocês Tem o cinza E tem o preto O cinza é mais água de pia Coisas mais básicas E o preto você já sabe né Número dois Tem a sujeira mais grossa De verdade Então é ali Aqui é do aquecedor Estão vendo aqui Esse aqui é um trequinho Onde o aquecedor vai jogar Até os gases pra fora Gerador Quem não sabe Gerador da Cummins E Esse aqui é praticamente O mesmo Olhando assim Pela parte externa Só um pouco mais longo Agora será que a parte interna É muito diferente Bora conhecer aqui Esse eu não conheço ainda Olha só Olha Eu achei esse aqui melhor Achei esse aqui bem melhor Vou mostrar pra vocês O porquê que eu achei bem melhor Na frente Praticamente um mesmo Para um que o outro Aqui espaço Cuida com a cabeça Não bate aqui Mesma cama aqui em cima Mesmo padrãozinho Também com a cortina Ó Esse aqui Como vocês podem ver Já tá montado De frente daquele outro Ó Já tá com a mesa aqui no lugar Onde você tira essa barra Baixa isso aqui E alinha o colchão Vira aquela cama Como eu mostrei no anterior Pra vocês Já aqui desse lado Já tem um sofazinho Um pouquinho maior Que aquele outro não tinha O sofá mais curto Aquele outro tinha um sofá Que vinha até aqui assim Mais ou menos Então era um sofazinho mais curto Mais espaços aqui em cima Mais espaço ali Micro-ondas Fogão também de três bocas Pia Alguns espacinhos aqui Pra guardar treco Geladeira Igual a outra Tem umas ferrujezinhas Que isso é legal Porque se ele se pintasse Isso pra não ficar aparecendo Mas dá nada Isso tá até ligado Ó Geladinho Gelo aqui de fundo Aí Vou mostrar aqui pra vocês Pra não ser aqui Que é fake Gelinho aqui Umas ferrujezinhas básicas Ah pessoal Eles poderiam tirar essas ferruje Que ia ficar melhor E agora por que Que o disco é melhor Do que o que eu mostrei anteriormente Primeiro lugar Controle de temperatura Tá mais exposto aqui Ao corredor Quem chegou Vai ter um pouco mais de facilidade Pra tá mexendo Controle da bomba de Água Agora Isso que eu achei melhor Ó Tá aqui Chuveirinho Já foi o mais exposto Mas eu tô pensando Deixa eu ver aqui Isso me deixa um pouquinho Desconfortável Por que? Olha só É meio transparente Se às vezes é uma pessoa Que o Itá Um amigo Umas pessoas que você Não tem aquela amizade total Pra ver a pessoa Tomando banho aqui De uma forma meio transparente Isso aqui seria um pouquinho Meio chato, né? Teria que ter uma outra cortininha Pra esconder um pouquinho as coisas Mas enfim Tá aqui Chuveirinho Normal E esse outro lado O que que seria? O que seria esse outro lado? Hum Cantinho do pensador Separado do chuveiro Com uma piazinha Ó Legal Isso eu achei bem mais funcional Que o outro Só que pra mim O mais top Entre esses dois Foi esse Devido a esse quartinho Separado Como você pode ver Tem uma cortina aqui Você pode abrir E olha isso Quartinho completinho Praticamente faltou Só uma TV aqui Uma TV ia ficar top Uma cama pra casal Bastante espaço Pra guardar Treco Aí Então Falta uma TVzinha mesmo Se tivesse uma TV Nesse aqui Taria completo E redondinho Na minha necessidade Se eu fosse alugar um E agora Vou falar de uma coisa Que é importante Que é essa parte De quanto que custa Anderson E aí Quanto que custa Alugar um RV Como esse? Tem muita gente que pensa Ah vou alugar um RV Em vez de pegar uma casa De início Vou ficar Num estacionamento Vou economizar dinheiro lá Gente Vale mais a pena Se você comprar o seu RV Se você for fazer isso Entendeu? Mas Se você for Por exemplo Alugar Pra ficar Usando na sua necessidade Fazer um passeio Fiz um orçamento com eles Como se eu estivesse Pegando o RV aqui Indo pra Miami Ficando uma semana E daqui pra Miami Dá 250 milhas Mais ou menos Só que Ida e volta Eu darei 500 milhas E eu disse Adiciona mais 500 milhas Pra como se eu fosse Fazer um passeio de Miami Jogar pra outros locais Diferentes e tal Então eu fiz um orçamento Pra mil milhas Cada milha excedente Você vai pagar 35 centos Por milha excedente Agora O valor da locação Com essas mil milhas Pra uma semana Com o RV ali atrás Pra 5 pessoas Custa 1.100 dólares Só que quando você aluga Você dá um depósito De segurança Tô com uma alergia aqui Um depósito de segurança De 500 dólares Certo? Então no seu primeiro Dia que você sair com o RV Você ia gastar 1.600 dólares Só que quando você Devolver o RV 500 dólares Que esse depósito de segurança Volta pra você E Anderson Quanto que custa esse aqui É um pouco maior Tem um pouco mais De comodidade Eu achei mais cômodo esse aqui Esse aqui já é um pouquinho diferente O preço desse Custa 20 dólares a mais só Então Não mudou praticamente nada De valor daquele Pra esse Esse aqui Aumenta 20 dólares a mais Na diária Então 7 dias Daria 140 dólares A mais Do que Aquele anterior Que tinha dado 1.100 Então 1.240 dólares Pra você ficar Aí Um finalzinho de semana Uma semaninha Curtindo Em lugares diferentes Imagina um final de semana Em Miami Estende um pouquinho mais Vai lá na ponta Sabe? Diferente Coisa legal mesmo Então eu espero mesmo Que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueça Se gostou Deixe seu like Se inscreva Se ainda não for inscrito Comenta aqui embaixo O que você achou E qual desses dois modelos Que eu mostrei Que se enquadraria melhor Pra sua família E também Que você acha assim Mais confortável Na sua necessidade Tamo junto Valeu E tchau tchau